Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde uma zebra conseguiu escapar do poderoso crocodilo do Nilo. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. A África é um continente com várias espécies de animais, que migram durante determinadas estações do ano em busca de comida. Esses animais fazem grandes migrações com até milhões de animais. Gnus e zebras são os principais deles. E nesses percursos, gnus e zebras encontram muitos rios pela frente. E para o azar deles, é necessário atravessar cada um. Os crocodilos famintos sempre estão à espreita. E dessa vez, mais uma travessia de zebras foi registrada. Onde os crocodilos não perderam a oportunidade de atacar. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grupo de zebras estão atravessando um rio. E logo, alguns crocodilos se aproximam. Para o seu azar, um filhote passou no exato momento do ataque e acabou sendo capturado. Infelizmente, parecia ser um triste fim para a pequena zebra. Mas algo inacreditável aconteceu. Quando o crocodilo tentou abocanhar o filhote, ele conseguiu escapar e saiu correndo desesperado. As chances da pequena zebra escapar eram praticamente zero. Mas por um milagre, ele escapou e sobreviveu para contar a história.